Música Criativo Online, Rede Criativa de Comunicação, cidade de São Miguel das Matas, Geraldo Cunha, soldado da polícia militar na cidade de Jigriçá, pertence à Quarta Cia, lá em Mutuípe, não é? Ele que veio até São Miguel das Matas, nesse intercâmbio que existe, ele fala com relação a esse trabalho, esse diálogo que acontece entre vocês no Vale de Jigriçá, que tem com certeza logrado o êxito e você veio por conta desse êxito do trabalho de vocês, desse diálogo de vocês da São Miguel das Matas, Geraldo, um abraço. Magno, bom dia. Na questão, é a questão Magno, que a polícia é uma só, independente da questão de estar dividida, subdividida em questão de Quarta Cia, CIPM, e esse trabalho conjunto é que tem surtido efeito, né? Há uma comunicação, nós queremos agradecer de público a Lucas, ao Cabo Gonzales, ao subtenente, né, resenha de comandante desse DPM, pelo empenho dedicado, né, na questão da recuperação dessas mortes, as pessoas vítimas, né, são pessoas trabalhadoras, essas mortes têm sido roubadas lá na região e trazidas, né, às vezes para a divisa do município de São Miguel das Matas, e graças ao empenho, às abordagens desses nossos colegas guerreiros, que, mesmo com tanta dificuldade e deficiência que nós temos, conseguiram lograr êxito e recuperaram nesses dias, como disse o colega há pouco, duas motocicletas. Você, que além de militar e também, professor, sabe da importância que tem esse diálogo mais próximo da comunidade para com a polícia militar, afinal de contas, a polícia militar, que é a polícia ostensiva, é a polícia comunitária, se não houver esse diálogo, essa responsabilidade que a comunidade tem que ter também para ajudar a polícia, ligando, denunciando, dificilmente vocês terão êxito, né? Com certeza, é uma questão que nós temos nos preocupado e é a questão da nossa formação também, a gente tem que se preocupar muito com a questão da polícia proativa, aquela que está mais próxima do cidadão, tratar cidadão de bem, porque em qualquer setor, qualquer segmento, qualquer local, existem indivíduos que, às vezes, são delituosos e existem cidadão de bem, e a polícia também tem que ser preocupada com essa questão da proatividade, não do lado só coercitivo, porque se tem visto muito a polícia, é como polícia coercitiva, que está ali só para combater o crime, quando, na verdade, não, ela também trabalha na questão de prevenção, por isso que existem as palestras, não é, com relação ao uso de drogas, de alcoolismo, a questão de lei Maria da Penha, para que esses indivíduos possam ter uma certa consciência, e nós aprendemos, né, como educador também, que o indivíduo vai tomando uma certa consciência a partir do momento que ele vai se educando, né, em amplos aspectos. E que ele entenda, conforme preconiza a Constituição Federal, a segurança pública é um dever de todos, né, é um direito e dever de todos, todos nós temos o dever para com a segurança pública, né. É, com certeza, por isso que diz, né, se existe a questão, é dever de todos e todos devem participar da questão de segurança pública, não vê apenas as forças policiais, como polícia militar, civil e outras, por quê? Por exemplo, existem coisas que só você, vizinho, pode ver, espancamento de menores, agressão aos idosos, se não houver denúncias, a polícia, seja a polícia, né, investigativa, judiciária ou a polícia militar, eles não vão ter conhecimento dessa coisa. Tem muitos casos semelhantes a esse lá também, aqui em São Miguel das Matas o número é grande, a gente acompanha também o trabalho do Conselho de Tutela, a gente sabe o quanto existem vítimas infantis, vítimas de abuso, vítimas de agressões, lá também acontece isso. Com certeza, existem sim, e também existem outros casos, nós temos tido algumas intervenções lá junto ao Ministério Público, no sentido de que ele tome posição com relação a crianças que são maltratadas, somente por padrastos, né, que a espancam as crianças, outro dia mesmo teve um caso lá, o Ministério Público interviu, retirou as crianças por um período. O Conselho de Tutela atua? Atua, atua, mas embora com muitas dificuldades, são parceiros nossos. A limitação dos conselheiros tem, a gente sabe que as instituições são realmente limitadas, né? Com certeza, mas são pessoas atuantes, nós temos bastante afinidade com eles, mudou até agora, são novos, quase todos os membros novos, mas a gente está trabalhando. E que a comunidade entenda que o sistema de segurança pública, ele não corresponde só à Polícia Militar e Civil e Federal, mas também o Ministério Público tem uma participação muito grande, porque é parte também ativa e deve participar desse sistema de segurança pública, que é muito mais amplo. Com certeza, é a questão, é um conjunto de ação, né? Ninguém acredita, você tem certeza disso, você sabe disso, né? Que segurança pública não se vai resolver apenas com forças policiais. O problema da violência da criminalidade, ela vai muito além. Isso perpassa por quê? Por questão de educação, na questão de cidadania, valorização do ser humano. Enquanto essas coisas todas não forem resolvidas, pode cada dia colocar mais policiais na rua, mas o número de criminalidade, né? De indivíduos que vão se deixar levar pelo mundo do crime e das drogas, isso vai acontecer, sem dúvida. Falta muito com a escola ainda, Geraldo? Você que também é educador, também é professor? Ah, falta muito. Na verdade, você percebe que a educação hoje em dia, ela é muito mais número. Hoje não se fala mais em aluno como indivíduo, cidadão, pensante, pensante que deve mudar as perspectivas de mundo, não é? Veja como é que se preocupa. Se preocupa muito mais com a estatística. Quantos temos, quantos foram aprovados, quantos tem, porque é o que vale. Aluno se conta como se diz, é um termo bastante, até forte de se dizer, mas se conta como se fosse gado, né? Por cabeça. Quanto mais eu tenho na escola, mais eu posso receber. Então, não importa. O acesso aumentou, né, Magno? Nós temos transporte escolar, melhorou muito. Mas será que a qualidade melhorou? Não melhorou, a qualidade melhorou. E justamente é outro problema gravíssimo. Universalizar-se as condições devidas, porque é difícil, porque o que se pensa é a universalização de toda a educação básica, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas, infelizmente, a universalização da qualidade, ela está muito aquém daquilo que se pensa, daquilo que se preconiza, daquilo que se prega aí na escola. Com certeza. E quando a gente pensa nisso, Magno, voltando, fazendo, tecendo a questão com relação à segurança pública, analise, eu disse, você pode fazer uma amostra e analise. Onde acontecem as maiores incidências de crime, né, de violência, de uso de droga? Nos meios onde as pessoas têm mais condição ou nas periferias? Entre os indivíduos de cor branca ou os indivíduos negros? Por que essa disparidade tão grande? Será que faltou alguma coisa àqueles indivíduos para que eles se levassem, se deixassem levar ou fossem levados, tanto para esse mundo, né, marginal, que às vezes a recompensa, geralmente se sabe, não é? É trágica. Famílias que têm seus filhos e acabam perdendo de forma trágica. Geraldo, para finalizar esse bate-papo, você que é também pai, a gente sabe que as drogas têm chegado e dilacerado famílias e famílias em toda a região e o nosso Vale de Criçá. Qualquer cidade que você vá hoje, das menores às maiores, o tráfico, ele está presente. Infelizmente, infelizmente, o crack, que é uma droga que tem devastado bastante essas famílias, parece que esse tem sido o maior problema para a segurança pública. O tráfico de drogas também traz o tráfico de armas, traz o tráfico de pessoas, traz os pequenos delitos, né? A gente sabe que isso tudo é movimentado pelo tráfico de drogas, né? Com certeza. Em Criçá mesmo, por exemplo, a gente pode dizer que um dos problemas que nós temos enfrentado é dois grupos, indivíduos sem nenhuma forma, estrutura, nada, que a gente fala assim, ah, traficantes, são indivíduos que querem viver daquela forma ilícita, mas que não tem nenhuma casa para morar, vivem em condições miseráveis, cristão, né? Um tem um grupo querendo brigar com o outro, serve a rivalidade. E, infelizmente, as drogas têm tomado conta da sociedade. Tá certo. Bate-papo aqui com o Heraldo Cunha, que é militar também, professor, e trabalha já há muito tempo no Vale de Criçá, conhece esse Vale de Criçá, está lotado lá na cidade de Criçá. Nosso abraço, nosso muito obrigado. E, mais uma vez, ratificar as palavras que nós temos emitido sempre para a Polícia Militar em toda a região, aquilo que é de interesse público, é interesse nosso. Afinal de contas, se a gente puder colaborar e contribuir para com a melhora da segurança pública, estaremos sempre à disposição, Heraldo. Ô, Magno, quero agradecer pela oportunidade, né? Dizer que nós, da Polícia Militar, também da 4ª C, em nome do nosso comandante, Capitão Rodrigo, estamos lá para atender a todas as pessoas. Espero que as pessoas não precisem da polícia, no sentido de poder correr atrás de indivíduos que tenham praticado o crime, mas também possam ver a polícia como polícia cidadã, que está ali para conversar, bater um papo com as pessoas na hora necessária. Fazer aquele símbolo, né? Mãos dadas. Mãos dadas, com certeza. Que se encontram nas viaturas há alguns anos atrás, né? Com certeza, meu amigo. A polícia comunitária é a polícia cidadã. Com certeza, meu amigo. E eu quero agradecer o espaço e desejar a você tudo de bom, né? Você que é nosso parceiro, sempre está aí conosco. E aí Legenda Adriana Zanotto